Coração, coração, diz no amor que não Muita queda, muita queda, muito jejão Se parece que já não sinto a palavra amor Só saia muita merda e é só dor Vou virar fuckboy, sem nenhum favor Vou ser o tipo rá, foi com muito rancor Fodo uma, fodo duas e as dez sem explicação Comigo não há nenhuma relação Tá pegado, até deixado Eu sou zucca, eu tomo a cagar O que mais me interessa é de te pegar Te foder gostoso, amo o consumo que nunca vou deixar Eu tenho dentes e como tudo que tiver na frente Seja bitch na minha mente Eu te fodo tipo Fred nos teus sonhos Te deixo molhada até tremer das pernas Eu te dou de quatro, como na Filipa Bitch, bem-vinda na minha equipa Hoje é muito action, estela, estela Essa agora não me meta, cinderela Do leite a rusa como na Vanessa 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 Hoje os outros leram, não me perdem se foi Pegue em qualquer bitch e parto a mãe Bitch, em gola, diga, tipo Alana Basta em ganda, furo, tipo Ana No meu BM, sonhos assim tu mereces Por favor esquece lá o teu jogo comigo, esqueces? Tanta dama no meu coração Especialmente a Mars é prisão Para mim não é nada, é tudo uma véu No amor a idade, não tem nada com maturidade É o corpo dela que me deixa nesse estado Do leite a rusa como na Vanessa 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 Tchau, tchau.